Olha só pessoal, chegando nessa parte de baixo dos emes, certo? Dá pra ver que as águas estão muito fortes aqui. Eu ainda não tinha gravado esse lado, certo pessoal? Eu não tinha gravado esse lado da parte dos emes na parte de baixo. Dá pra ver que tá muito forte e se torna perigoso, pessoal. Se você vier pra cá nessa parte de baixo, tome bastante cuidado, porque é perigoso. As águas estão muito fortes. Se você descer aqui, você pode cair e ser arrastado pelas águas. Se você descer aqui, você pode cair. E os pássaros continuam animados, pessoal. Continuam animados e continuam cantando. O sol amanheceu um pouco forte. Não forte que nem antes de ontem, no dia 27, que eu estive aqui e gravei pra vocês. E pessoal, ontem foi a quarta tarde e a quarta noite que chove bastante aqui na região. Certo? Choveu demais, pessoal. Demais mesmo. E isso é bacana, pessoal. Isso é bom demais, viu? Nosso inverno continua cheio. Continua chovendo. E nosso açude continua cheio, pessoal. Vocês podem ver, a água tá calma, não tá banzeirando, não tá forte. Hoje dá pra gente ter aí uma... Como se diz? Olha. Tem gente pulando pra ali. Opa. E também é caindo agora, pessoal. Dá pra gente ter a quantidade certa da água, do nível da água. E eu tô aqui mais uma vez pra trazer pra vocês, certo? E dizer que o açude pacuti aumentou mais 2 centímetros, pessoal. Olha só, olha que tá. Tá no 14, pessoal. No dia 27, eu gravei o vídeo pra vocês e mostrei que tava no 12. Certo? Tava 12 centímetros acima da capacidade máxima no dia 27. E hoje tá 14 centímetros acima da capacidade máxima, pessoal. Isso é muito bom, viu? O açude pacuti vem se mantendo aí cheio. Graças a Deus. Vocês sabem que no dia 14 de maio foi o dia que o açude pacuti começou a sangrar. Certo, meus amigos? Eu gravei tudo pra vocês e mostrei aqui no canal. Vocês sabem disso. Quem tá acompanhando os vídeos sabe. Certo? E aqui é a escala 1, a régua 1. Ok? E ali a régua 2 já tá quase toda coberta. Bichinha, rapaz. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Graças a Deus tá tudo cheio. Só alegria. Os pessoal tão visitando cada vez mais o Zemo Sangrador e a Cachoeira daqui do açude, da Barraia Açude, pra curtir. Lembrando, hoje é dia 29 de maio de 2022, pessoal. Olhei no relógio aqui, agorinha. Era exatamente 6 da manhã. Ok? Olhei no relógio, era 6 da manhã, pessoal. Os pássaros tão cantando. O sol amanheceu. Olha, pessoal. 14 centímetros acima da sua capacidade máxima, que é de 380 milhões de metros cúbicos, pessoal. Eu torno a dizer, é muita água, pessoal. É muita água. A Cachoeira do Pacuti aumentou mais 2 centímetros nesses dois dias. Certo? A minha amiga Sérgio Helene, que é inscrito aqui do canal, que mora na Taitinga, aqui no Riachão, ela pediu pra mim vir à tarde. Mas a tarde, se eu vir à tarde, né, amiga Sérgio Helene? As águas já têm saído, porque tá chovendo bastante à noite. E na manhã, no dia seguinte, é importante vir e fazer o registro das águas. Porque de manhã, se as águas tiverem saído, tem saído pouco. E à tarde já é um tempo bastante grande aí pra poder vir fazer esse registro. Beleza? Agora, como sempre, pessoal, vou até a parede. Vou até o sangrador mostrar pra vocês como é que tá o fluxo de água por lá, pessoal. Tá bom? Olha só, galera. Ali na Serra da Apacatuba, como é que tá? As nuvens na Serra da Apacatuba. Que coisa bonita, pessoal. E pra cá na Aguaiuba, olha só. Parece que vai chover, né, pessoal? Ali na Serra da Aguaiuba. E mais pra cá sim, pessoal. É a Serra da Redenção. Vai pro Acarap. Aí mais pra cá sim, ó. Vai pra Barreiras. Ok, Chorosinho. É isso aí, pessoal. Choveu bastante na região. Olha só, pessoal. Aqui a água tá muito limpa, ó. Choveu bastante na nossa região. Tá com quatro tardes e quatro noites que tá chovendo bastante na nossa região. Certo? Lembrando hoje, dia 29 de maio de 2022. Ok? Choveu bastante em Fortaleza, Aquiraz, Cascavel. O nosso amigo Ivanilson falou pra mim ontem na live que choveu bastante em Tapipoca. Chovendo demais. Então acredito, pessoal, que toda a nossa região aqui tá chovendo bastante, viu? Aquiraz, Cascavel, Zé, Fortaleza, Calcai, Maracanau. Ah, rapaziada. Eu nunca falo de Maracanau. O que sempre eu tô esquecendo. Pessoal, um abração pra vocês de Maracanau. Muito obrigado pelo carinho. Eu sei que tem bastante inscrito aqui no canal que é de Maracanau. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Obrigado mesmo. E desculpa aí por não tá falando... Não tá falando não do município de vocês. Tá bom? Não tá deixando um abraço pra vocês. Desculpa, rapaziada. Muita desculpa mesmo. Beleza? Abração para o pessoal de Maracanau. Aqui de Redenção... Ou de... Como é que se diz? Pacatuba, Guaiuba, Água Verde. Que eu sei que tem isso aqui do canal de Água Verde. Palmácia. Certo? Aqui de Redenção, Acarapia, Barreira, Pacajui, Chorozinho, Cascavel. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Já falei demais, pessoal. Agora vamos lá pra Taitinga também. Alô, Itatinga. Um abração pra vocês, rapaziada. Aqui do horizonte. Tá bom? E aí vamos lá, pessoal. Vamos lá ver como é que tá lá o fluxo das águas no sangrador, pessoal. Acompanha o vídeo, galera. Acompanha o vídeo. Não se esqueça do like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, pessoal. Acompanha o vídeo com seus amigos. Acompanha o vídeo com seus amigos. Acompanha o vídeo com seus amigos. Pessoal, vocês estão escutando esse som? Esse aqui é o som da água caindo aqui nos emes, pessoal. As águas estão muito fortes aqui nos emes. E de longe dá pra ouvir o som da água caindo, pessoal. O som da água é muito forte aqui nos emes. Ok? Comecei o vídeo mostrando pra vocês o nível da água nas réguas. Aumentou muito, aumentou 2 centímetros do dia 27 pra cá. Hoje é 29 de maio. Certo? Aumentou 2 centímetros. A barragem Açúdipacuti tá com 14 centímetros acima da capacidade máxima. Certo, pessoal? Ontem, dia 28, não trouxe atualizações pra vocês, mas eu trouxe no dia 27 que tava com 14 centímetros. Ok? E olha só, pessoal. Que maravilha. Olha só, galera. Que maravilha. Já vi bastante pessoas já hoje pra cá pescar. Tava vendo ali que umas... Eita! Aqui tá muito liso, menino. Aqui tá muito liso, menino. Olha. Olha só, pessoal. Como é que tá aqui o fluxo da água aqui nos emes. Aqui no sangrador da barragem Açúdipacuti, pessoal. Olha só. Eu não me canso de dizer. Olha que... Que maravilha. Que coisa linda, pessoal. O som da água... Tá muito alto. De longe dá pra ouvir o som da água caindo. Certo, pessoal? Eu tô caçando aqui um lugarzinho pra eu poder ficar direitinho. Tá liso demais. 14 centímetros, pessoal. Acima da capacidade máxima, a barragem Açúdipacuti, hoje, dia 29 de maio de 2022. Tô gravando esse vídeo, esse vídeo, às 6h20 da manhã. Ok, pessoal? Trazendo pra vocês aí essas informações, essas atualizações, esse registro bacana. Lembrando que a última vez que a barragem Açúdipacuti ficou assim foi no ano de 2009. Há 13 anos atrás, pessoal. Última vez foi há 13 anos atrás. A água tá muito forte. Com certeza lá na cachoeira tá forte demais. E todo cuidado é pouco, pessoal. Todo cuidado é pouco. As águas tão fortes. Não dá pra brincar. Não dá pra se divertir por causa das correntezas, que as águas tão muito fortes. torna perigoso. Arqu seid stirraga. Ne beloved,ора cão forte. Trino gr tech. Minha senhora. Minha senhora. É med mar falar com a barragem Açúdipacuti, hoje, dia 30 de maio de 2022. Vamos lá. 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 Vamos lá.